O que você achou da declaração do Renato? Todo mundo fala que se preparou e o Renato falou que ficou em Panema e vai ser seu grande concorrente o Grenal é acho que é o clássico do país que mais pega fogo e o Renato falou, não, fiquei na praia me preparando, o Guardiola até me ligou pra saber como é que eu consigo ganhar sem se preparar tanto o que você acha dessa polêmica do Renato Gaúcho que vai ser seu adversário aí no Grenal no estadual, né? Tem, assim, algumas pessoas que já tem o Renato tudo aquilo que ele fala faz parte até da época em que ele era jogador, né? Eu tenho um bom relacionamento com o Renato cada um, cara, se prepara da maneira que quer às vezes as pessoas também vão contra tudo aquilo que vem sendo feito pra melhorar o futebol porque hoje não só aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro todo mundo procura falar em estudar em se preparar não é só dentro do futebol, né? Eu acho que é na vida no cotidiano de cada pessoa, né? Eu acho que se nós tivéssemos uma educação melhor desde criança não teríamos tantos problemas como temos no Brasil hoje em dia mas em relação ao futebol eu falo com orgulho eu tive a oportunidade de fazer esses cursos na UEFA isso aí me capacitou mais ainda pode ser que não dê certo pode ser que vai dar certo um que não estuda que não faz quase nada que às vezes vive em cima da técnica ou da qualidade dos jogadores eu procuro trabalhar lógico em cima da qualidade dos jogadores mas em cima de um esquema tático que esse ano deu certo no Juventude e eu espero que dê certo no Inter no próximo ano eu vou continuar estudando vou continuar me preparando sem desrespeito a nenhum outro treinador mas de novo eu acho que falo e repito aquilo que eu já disse várias vezes treinador de futebol tem que se preparar tem que estudar porque só assim ele vai na minha opinião estar mais capacitado para exercer essa função é só